Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bom, hoje estamos no 25º domingo do Tempo Comum e o evangelista que nos acompanha neste domingo é o mesmo que habitualmente nos tem acompanhado durante este ano, que é o evangelista São Mateus. E hoje ouvimos o capítulo 20 de São Mateus, a chamada Parábola dos Operários da Vinha, ou Parábola dos Trabalhadores da Vinha. Então conta, é uma imagem que Jesus diz, é uma parábola que conta para falar de uma imagem do Reino dos Céus, que pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha e ajustou com eles um denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Então conta que saiu de manhã cedo, depois saiu à meia de manhã, depois saiu ao meio-dia, depois saiu às três da tarde e depois saiu ao fim da tarde. E nessas cinco saídas, que desde de manhã até à tarde, contratou operários e combinou com eles que daria um denário pelo seu trabalho naquele dia. No final do dia, ele disse, chama aos trabalhadores, disse ao dono da vinha, disse ao capataz, chama aos trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros. Vieram aqueles que tinham chegado no final, receberam um denário. Quando vieram os primeiros, aqueles que tinham, digamos assim, trabalhado todo o dia, pensaram que iam receber mais, mas receberam um denário de cada um também. Então estes começaram a murmurar, os trabalhadores da vinha, os primeiros trabalhadores, começaram a pensar uma coisa que nós achamos, tem uma certa lógica, não é? Então nós trabalhamos todo o dia, suportamos o dia, o calor e tu equipara-nos a eles que só tiveram uma hora a trabalhar, não é? Ou seja, nós merecíamos mais uma vez que depois trabalhamos todo o dia e que eles só trabalharam uma última hora, não é? Mas o proprietário respondeu a um deles, amigo, em nada te prejudico. Não combinaste comigo um denário? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Se eu quero dar o mesmo a este último tanto quanto a ti, não me é permitido a mim fazer o que eu quero daquilo que é meu? Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, é evidente que nós pensamos do ponto de vista humano que chama um bocadinho a atenção que todos os trabalhadores recebem o mesmo, mas aqui aquele que contrata é Deus e os trabalhadores da vinha somos cada um de nós e por isso estamos perto de Deus desde a nossa juventude, desde a nova infância, não devemos ter inveja daqueles que só se aproximam de Deus no final da sua vida porque é maravilhoso estar a trabalhar na vinha do Senhor, não é? É maravilhoso estar perto de Deus, por isso não devemos julgar a Deus, como é evidente, temos que respeitar que Ele é Deus e sabe mais do que nós. E por isso tem que estar muito presente esse agradecimento a Deus, não é? A nossa relação com Deus tem que estar, temos que pensar que o Senhor nos deu gratuitamente a oportunidade de trabalhar na sua vinha, nos deu o dom da vida, o dom da fé, o dom da vocação, por isso só temos que estar agradecidos de estar perto de Deus e nem nos passe pela cabeça ter inveja daqueles que estão longe de Deus, não é? Porque sabemos que, ainda que aparentem uma felicidade, não a têm genuinamente, não é? Porque não se pode encontrar a felicidade genuína longe de Deus, porque todos nós fomos criados por Deus e para Deus. Por isso, captar como é maravilhoso estar a trabalhar na vinha do Senhor nos ajuda a desfrutar da vida como filhos, liberta-nos de uma concepção da fé exageradamente centrada na letra dos mandamentos, não é? Ou de cumprir uns preceitos, mas sim, estamos aqui, Jesus, por amor a Ti, não é? Estamos aqui por amor a Ti, porque Tu mereces, não é? E por isso procuramos rezar, em primeiro lugar, por gratidão ao amor que Tu demonstras por cada um de nós, de um modo especial ao Morrejo na Cruz para nos salvar, não é? Tem que haver uma atitude de profundo agradecimento a Deus e essa atitude liberta-nos de um desejo excessivo de julgar o seu modo de atuar, não é? Reparem que isto aplica-se a muitas coisas, não é? Às vezes encontramos pessoas que dizem, eu até era católico, eu até ia à missa, mas quando Deus permitiu, sei lá, que o meu avô falecesse, quando eu rezei tanto pelo meu avô, já a partir daí deixei de falar com Deus, estou a dar um exemplo, está bem? Mas, no fundo, a pessoa está a julgar a Deus e, se nós temos essa atitude de profundo agradecimento a Deus, percebemos que Ele é Deus e Ele sabe mais do que nós. E precisamos confiar nele, confiar no seu amor por nós, além de considerar-nos fantástico, maravilhoso, estarmos perto dEle desde a infância, desde a juventude, não é? Porquê? Porque pode ser exigente estar perto de Deus, mas é sempre libertador, dá-nos um sentido para a nossa vida, faz-nos felizes já aqui na Terra e, além disso, temos a felicidade do céu à nossa espera, não é? Por isso, cuidado com estas perguntas, como pode Deus permitir isto, não é? Como Deus pode permitir a guerra que está a acontecer agora na Ucrânia? Bom, Deus respeita a liberdade humana, está bem? Mas eu já rezei e não venho a paz, pois continuo a rezar, com fé, mas Deus é Deus, não é? E nós, se entrasse na nossa cabeça, se nós compreendêssemos completamente a Deus, Deus seria muito pequenino, não é? Porque Deus é Deus, está muito acima de nós, como é evidente, não é? Olhar para ele como quem olha para um amigo, sem dúvida nenhuma, mas não é um amigo qualquer, é o amigo, é a amizade com ele que dá sentido a todas as outras amizades, todos os outros amores nesta Terra. Deus é o Senhor da história e Deus é o Senhor da minha vida, da tua vida. Por isso, dizemos que se faça a tua vontade e não a minha. Porquê? Porque eu sei, Jesus, que a tua vontade é melhor para mim do que a minha vontade. porque confio em ti, porque sei que foste tu que me fizeste, sei que tu sabes qual é o meu caminho para ser feliz e, por isso, sei que estou em boas mãos ao estar nas tuas mãos e que, no final, tudo será para bem. Também, essas coisas que, às vezes, não compreendo, porque é que levaste este familiar tão próximo, talvez tão cedo, não esperaste que tivesse mais idade, porque é que aconteceu esta dificuldade ou aquela outra, termos uma grande confiança que Deus sabe mais, pois é quando dizemos na missa, no prefácio, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, o coração nos alto, o nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Dar graças a Deus é dever e a salvação também. Eu penso que é esta frase que gostava que meditássemos, é nosso dever, mas é a nossa salvação. Quando damos graças a Deus, então, não julgamos a Deus. Então, aceitámo-lo como é, aceitamos a sua vontade, confiamos que Deus é o Senhor da história e sabemos que estamos em boas mãos. E, se por um lado nós temos que ser justos com os outros, por outro lado, a justiça, em relação às pessoas, é um mistério da parte de Deus. Só Deus corresponde à última palavra acerca do que é justo e dos modos concretos de ressabelecer a justiça. Tem que confiar, Senhor, na Tua justiça, porque só Deus vê o coração. E, por isso, Deus sabe. Deus pode julgar as pessoas porque tem todos os dados, eu não. E, por isso, tem que compreender, não julgar, ajudar. E, se porventura, o Senhor nos chamou, está perto dEle desde a infância, desde a juventude, temos que estar muito agradecidos e temos que ajudar aqueles que não estão a aproximar-se dEle, pensando que aquilo que recebemos é um dom. É um dom maravilhoso. Por isso, confiar no Senhor é nosso dever, é nossa salvação. Por um lado é um dever, porque devemos tudo a Deus, não é? E tudo o que temos bom na nossa vida, pois devemos a Deus, diretamente, também, através dos nossos pais, evidentemente, através dos nossos professores, tantas pessoas que nos ajudaram, pois devemos a Deus, em primeiro lugar, o dom da vida, o dom da fé, o dom da vocação. Mas, pois, é a nossa salvação, uma pessoa que agradece a ser feliz. Interessante, não é? A gente está à espera de ser felizes para agradecer e não captamos que isto é exatamente ao contrário, não é? Se nós começamos a agradecer, pois, tanta coisa maravilhosa, não é? Uma das coisas que me chamou muito a atenção na Jornada Mundial da Juventude, duas coisas. Uma fotografia que tu terás visto de um rapaz numa cadeira de rodas, que os amigos levantam a cadeira de rodas e ele está todo contente a olhar para o Papa, não é? Pensa que se tu e eu não estamos numa cadeira de rodas é porque Deus não quis. Temos que agradecer a Deus e, às vezes, nos habituamos a isso e há pessoas que estão numa cadeira de rodas e que nós rezamos, não é, por eles e têm a vida muito mais limitada e são iguais a nós. São iguais a nós, por isso, sermos agradecidos, não é? E, pois, pensava nessa rapariga espanhola que saiu nos jornais, não é? Com 16 anos, que recuperou a vista aqui em Fátima, no dia, durante a Jornada Mundial da Juventude, ela que era praticamente cega desde os 14 anos, estava a rezar, a pedir a Jesus que a curasse, através de Nossa Senhora das Neves, que é a festa que se celebra dia 5 de Agosto, e, de repente, ficou curada e, claro, imagino que ela, todos os dias, quando acorda, agradece, Senhor, obrigado, porque vejo. E tu e eu, que vemos e, muitas vezes, não agradecemos. Há pessoas que não veem e são iguais a nós. Por isso, sermos agradecidos pelas coisas mais óbvias. Então, veremos como, se aceitamos as coisas boas de Deus, como diz o livro de Job, porquê não aceitaremos as dificuldades? Temos que confiar nele. É nosso dever, é nossa salvação. Demos graça ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Lá, quando rezamos isto na missa, percebemos que é isso mesmo. Agradecer é caminho de felicidade já na Terra e é caminho para não julgar a Deus e, para aceitar, olha, estou a trabalhar desde o começo na vinha do Senhor e há outros que só se aproximam de Deus nos últimos minutos. Olha, maravilha, porque Deus sabe o que é melhor para cada um e eu não tenho, não temos que ter inveja de ninguém, nem fazer comparações com ninguém. Só o Senhor vê o coração de cada um. Por isso, só o Senhor pode, depois, recompensar cada um. E nós temos é que procurar portar-nos bem, cumprir a sua vontade, mesmo que ao nosso lado vejamos pessoas que não cumprem a vontade de Deus, não é? Não fazer comparações, não é? Pois, pensar, Senhor, Jesus, tu queres que eu corresponda a isto que me pedes? Pois, é o meu dever e a minha salvação agradecer-te e procurar agradecer-te todas as graças que me concedestes. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda.